Olá, pessoal! Seja muitíssimamente bem-vindo! Eu sou o Jason Ferreira e sim, 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 você está no canal Além da Fé. Então, saiba que é uma honra e um privilégio muito grande receber você, que está aí na região do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste do nosso Brasil. E para você que está fora do Brasil, por gentileza, receba o meu cordial e fortíssimo abraço. Bom, hoje vamos falar sobre um assunto importantíssimo, que eu vou falar sobre o texto mais idiota de toda a Bíblia. Então, para isso, eu preciso muito que você fique conosco, continue conosco, que logo após a nossa abertura, eu vou te contar tudo. Fica por aí, hein? Além da Fé com Jason Ferreira Bom, estamos de volta e é sempre uma honra e um privilégio muito grande contar com a sua presença, com a sua participação e, acima de tudo, com a sua preferência. Muito obrigado mesmo, pessoal. Bom, quando a gente chega ali no texto de Lucas, capítulo 12, versículo 10, nós encontramos um texto altamente curioso e sem o menor sentido. Nós lemos nesse texto o seguinte Brasil, eu não sei se a religião cristã é de fato monoteísta, porque nós encontramos nela três deuses completamente diferentes um do outro. Bom, eu queria muito que você pudesse refletir sobre este assunto comigo. Presta bem atenção. Se de fato Jesus é Deus e Deus é o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o mesmo Jesus, e todos são um, Agora, por quê? Por que? A pergunta é essa. Por que blasfemar contra o Filho tem uma consequência diferente de blasfemar contra o Espírito? Ora, os três não são um ou não são? Brasil, vem pra cá. Eu vou te chamar para uma reflexão, para que você possa me entender. Segundo a Bíblia, o Espírito Santo é Deus. Mas, segundo esse mesmo texto de Lucas que nós acabamos de ler, Jesus Cristo não é Deus. Por que, Jason, Jesus Cristo não é Deus? Por que Jesus pode ser ofendido sem problemas? Mas o Espírito Santo, que é Deus, não pode ser ofendido. O interessante disso tudo que nós estamos vendo, lendo e acompanhando, é que o versículo deixa claríssimo que Jesus Cristo é uma pessoa, e o Espírito Santo é outra, e ambos são independentes e completamente diferentes. Então, Brasil, aquela ideia que nos ensinaram, dizendo que o Pai, Jesus e o Espírito Santo é um só Deus, isso tudo cai por terra, Brasil. Cai completamente por terra. Porque se fosse três em um, ou seja, um só ser, um só Deus, a ofensa contra o Espírito Santo seria também uma ofensa contra Jesus. E do mesmo grau seria uma ofensa contra o Pai. Quer dizer, nenhum e nem outro poderia ser ofendido. Mas Jesus pode ser ofendido. Você compreende como é que são as coisas? Você entende como é que é difícil você compreender esses textos bíblicos? Pois é, pessoal, é dessa forma que funciona. Bom, Brasil, chegamos ao fim de mais um vídeo, chegamos à conclusão de mais um conteúdo maravilhoso. E na reflexão de hoje, eu quero dizer que o argumento mais óbvio a se pensar é o seguinte. Se Jesus Cristo pode ser ofendido e não é Deus, então ele não é o Salvador. Se ele não é o Salvador, aí eu pergunto, para que você e outras pessoas, ou todos nós, precisamos dele? Nós não precisamos de Jesus Cristo. Eu espero muito que você tenha gostado desse conteúdo, tenha gostado também desse cenário maravilhoso. Eu não estou no meu estúdio, mas eu espero muito que você goste. É o que eu posso te apresentar, o que eu posso te ofertar aqui agora, tá ok? Mas muito obrigado pela sua participação, obrigado pela sua preferência. Agradeço a você que se inscreveu, agradeço a você que vai se inscrever, agradeço a você que curte o meu trabalho, a você que gosta do meu conteúdo, que gosta do meu material, a você que me incentiva a continuar. Pessoal, muito obrigado. Obrigado pela sua consciência, pela sua responsabilidade, pela sua maturidade acima de tudo. Então, eu espero muito que o vídeo de hoje tenha sido um vídeo maravilhoso, rapidinho para o teu coração. E, se você puder, continua com a gente. E até o próximo vídeo. Se Zeus assim permitir. Tchau, pessoal.